E passei então para o primeiro combate desta noite. Um combate que irá ser realizado com três assaltos de três minutos e chamo-o para o canto vermelho o atleta que nos chega da EPS Team, Renato Diniz! Onde não se compõe? Esta é uma verdade crescida A nossa vida nunca será esquecida Fica enraizada nesta terra que nós amada Que o arei se dá no peço por do mesmo abertação Pou mal agravada no fundo do meu coração Vão deira esquiada e vida como com mão Outro de uma vida no início da fundação Então não faço isso, não sou o equilheiro Faça o sapé, não quer acreditar em mim, E obrigado a todos os que eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.